a chuvinha caiu eu já tive aqui nesse lugar um tempo atrás olha lá o peixão que mexeu lá dentro e é atrás desse que eu vi nessa tarde a minha chance é essa aqui a água escorre aqui nessa estrada e o peixe desce aqui embaixo então a água fica um pouco mais tordada e eu tenho uma grande chance de pegar um peixe daquele ali que mexeu ali porque daí a água fica um pouco mais suja é a minha esperança tem muito peixe aí dentro muito peixe mas é muito grande e o peixe fica muito pra lá e pra cá então quero ver se essa chance vai valer a pena hoje e vou descer a linha aí galera tá tudo cego ali ó na grota pra arriscar pra pegar a chance hoje consegui chegar agora vamos aproveitar essa oportunidade desse arranque aqui um groto aqui um groto temos um groto temos uma piava aí cá que vai ter que ir se grame e aí a mãozói porque o peixe não cheiram Que coisa mais linda Uma trairona Olha ali Uma trairona Olha aí Já valeu o tempo Nossa Olha aí Na minhoca Olha aqui Jamais nem Opa Opa Calma Olha aí Hã? Puxou de bobeira Na minhoca Uh Quase caiu Na minhoquinha Olha aí Olha aí Não dá um quilo Chega perto de um quilo Olha aí Que coisa mais linda E eu sentadinho No baldinho Olha aqui Chegou a puna Não dá um quilo Chega perdido Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda E eu senti a estrada não sei se era uma traíra ou era um jandiazinho o peixe era grande que peixão ah não, perdi de novo ah, perdi quatro peixes nessa tarde já, meu Deus ah, agora perdi ah, mas foi difícil pegar, hein uma luta nossa, como tão redonda a outra era maior acho que escaparam, não sei mas aquela outra aqui é maior é, desci a ladeira os peixes estavam aí mesmo mas eles me lograram hoje por mais ligeiro do que eu ó, ainda tô com o anzolzinho armado ali pra traíra eu cortei a piava só vou levar duas tilaponas pra casa uma beira um quilo, a outra não chega meio quilo mas deixei escapar umas bruta aí, meu amor que as bruta tão aí, tão mas não foi dessa vez quero agradecer cada um de vocês que tá com nós aí no canal JBR Pescarias se a traíra puxar eu arranco ela da água e se não fui galera até a próxima até a próxima Tchau 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 Tchau